Fala, galera! Thaís na área começando mais um vídeo pra vocês. Deixa eu falar baixinho que eu estou aqui no banheiro. Gente, quando eu apareço aqui sozinha é o quê? Trolagem! Trolagem! Isso mesmo, gente! Tive uma ideia aqui incrível. A gente não foi gravar hoje a investigação e eu fiquei até mais tarde lá embaixo assistindo o filme e o Tiago foi dormir mais cedo. Então já tem, acho que uns 40 minutos que ele foi deitar ali e eu estava vindo para o quarto para dormir. Eu tive uma brilhante ideia. O que a Thaís aqui vai fazer? Eu vou trollar o Tiago. Isso mesmo! Faz tempo que vocês estão pedindo para mim trollar ele porque eu sou a rainha das trollagens. Eu mando muito bem nas trollagens. Então eu preciso trollar ele. Já faz muito tempo que ele vem me trolando falando que tem filho fora do casamento, colocando calcinha dentro do carro, não é? Então chegou a minha hora de fazer uma trollagem com ele. Ah, Thaís, mas o que você vai fazer com ele? Eu vou fazer a melhor das melhores da trollagem. Gente, olha aqui com o que eu estou. Estou com um vestido vermelho. Esse vestido é curtinho. E a ideia que eu tive é de colocar esse vestido e fingir que eu estou saindo para uma balada. Eu vou fazer barulho ali para ele acordar, né? E eu quero ver a reação dele na hora que ele me vê de madrugada pronta para sair. Cara, ele vai ficar louco, eu acho. Imagina, ele vai imaginar assim. Ah, ela está me deixando em casa para sair. De madrugada para sair. Vou meter um batalzão aqui e vamos ver qual vai ser a reação dele. Antes de tudo, se inscreve aqui no canal. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Estamos muito, muito, muito felizes. E a gente convida você, sua família, a fazer parte dessa família. Então, se você não está inscrito, já se inscreve e manda esse vídeo para a família que tem muita trollagem. E comenta aqui mais ideias de trollagem para eu fazer com ele. Então, bora. Eu vou posicionar o meu celular lá. Vou tentar posicionar mais uma câmera ali escondida para ele não ver. Para a gente pegar a reação do Tiagão. Bora. Bora para esse vídeo. Pessoal, estou aqui no banheiro. E vamos lá. Eu vou posicionar esse celular aqui e outra câmera. Olha, eu preciso escorrer aqui. Eu preciso trocar de roupa aqui. Vou colocar outra câmera agora. Eu vou colocar outra câmera de roupa. Eu vou colocar outra câmera. Eu vou colocar outra câmera. Trouxe. Olha. Onde você vai? Saí Saí pra onde vocês? Saí pra onde? Minhas primas me ligaram Que prima? Minhas ligaram Ficou bom assim? Elas estão em um barzinho Deixa eu escolher um salto Que prima que te ligou? Tinha que ser um salto bem bonito Você não me acordou? Por que você não me acordou? Eu não queria, estava cansado Você vai ficar dormindo aqui Você vai ser sozinha? Sim Tá louca, Thaís? O que? Tá louca, filho Vai não Aqui não Será que esse aqui fica bonito com essa roupa? Não, não vai não, Thaís Por que? Não vai não Aqui não vai, Tiago Não vai não, filho Mas faz tanto tempo que eu não usei esse salto aqui Que prima que te ligou, Thaís? Tá louca? Ai, Tiago Minhas primas Ficou bonito, sim? Não Por que você passou o perfume? Ué? Eu vou sair? Não vai sair Tá louca, Thaís? Ficou bonito? Não vai sair, não Dá uma maçanália aí Não, não vai sair, não Eu vou com outra, então Eu vou sair Me dá a maçanália Não vai sair Me dá a maçanália aí Ficou bonito isso aqui Ó Não ficou? Não vai sair, não, Thaís Tá doida? Me dá a maçanália, Tiago Não vai sair, não, filho Não vai sair, não Não vai, não Dá o seu cartão pra mim Se você sair, você não volta mais, tá? Por que? Porque não Tô falando certo Oxê Você não vai sair aqui com o carro também Que não Cadê o seu cartão? Não tem cartão nenhum, não, Fih Ai, Tiago Tô falando certo Você não vai sair, não, Fih Uns 40 minutinhos, já volto Então eu vou junto Que vai junto? Só as meninas Que meninas? Ah, minhas primas Eu e minhas primas Cadê o seu cartão? Não vai, não Cadê o carro? Não vai, Thaís Vai Eu vou junto com você Tiago, não vai junto, não Eu vou junto Que vai? Eu vou Vai Você não vai, não Que? Onde você vai? Com essa cara de sono Você acha que vai sair? Tô bonita Tchau Pode esperar É isso Que esperar Tchau, amor Eu tô com a cena Tchau Thaís Tchau Eu tô avisando Thaís Eu vou sair para a gandaia, e você vai ficar em casa. Não. Quem vai pôr roupa? Para que você vai pôr roupa? Eu também vou. Vai aonde? Não vou. Você não vai sair sozinha. Eu vou sair sozinha. Eu acho que é. Eu acho que eu vou. Por que não? Hum? Ah, não sei se é isso. Por que? Se eu for sempre, você não volta mais. Se eu for onde? Não, você vai? Hum? Onde você vai? 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 Conta. Hã? Conta. Onde você vai? Eu vou sair sozinha para a gandaia. Nossa, eu passei o batom. Maí Gui, tudo ruim. Trollagem. 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 Bom dia, nenenzinho. Você não tá mais fazendo várias paralelas. Você não é mais ролagem com o meu? Não. Você não é mais seu rolagem com o meu? Trollagem? Achou que eu era o f*** das trollagens? Eu sou a rainha das trollagens. Fala aqui Mostra aqui Agora você vai sair também Vou sair então Cadê seu cartão e a chave do carro? Não tem cartão nem carro, vai de a pé Cadê a chave do carro e o cartão? Sai, eu não quero Vou sair então Para, você não te vista, mano Dormindo, vai Eu vou sair então Não era pra você acordar, eu ia sair escondido Eu ia sair escondido Pessoal, quem gostou da trollagem Já deixa seu comentário aí Comenta muito Eu quero mais ideias de trollagem Essa trollagem, Thiago Foi eu que tive uma ideia Subir na escada aqui para dormir, sabia? Um inscrito tinha falado para mim Mais ou menos assim Mas falou para mim Sair escondido e mandar uma foto Mas daí eu não tenho coragem Então, e olha o jeito que eu vou fazer o batom Olha lá o Thiago Que bonito, hein, Thiago? É nóis! Falou e fui!